Oh Lúcia, por que fizestes isso? Lúcia, por que você fez isso? Chutou o meu cachorro, quebrou o pé de arruda Colocou gasolina em toda a cebola Rasgou a minha rede e todas minhas bermudas Tirou o dombrio da televisão O Ima da geladeira, você jogou no chão Quebrou meu LP, que eu mais gostava Essa mulher é muito louca, é muita orçada Lúcia, por que você fez isso? Oh Lúcia Oh Lúcia Calma sua boca, come daqui, desaparece daqui Seu folgado, vai limpar a casa, vai lavar roupa E eu vendo chegar a janta que tá pronta Minha mamata acabou, tá escutando? Tá escutando? Cês me ouviram, né? Jogou fora o inhame, quebrou minha dentadura O meu bamba, meu que chute, você deu pro seu rude A lata de goiabada, você jogou na rua Chutou o meu cachorro, quebrou o pé de arruda Colocou gasolina em toda a cebola Rasgou a minha rede e todas minhas bermudas Tirou o dombrio da televisão O Ima da geladeira, você jogou no chão Quebrou meu LP, que eu mais gostava Oh Lúcia Que você fez isso? Por que fizeste isso? Sobe daqui! Desaparece daqui, seu folgado!